O mel é o alimento mais completo da natureza, pois além de açucares como a frutose e a glicose, também possui vitaminas e proteínas. Além disso, o mel é um remédio potente, sendo um antibiótico natural de amplo aspecto. Mas quais são os tipos de mel que existem? Do mel de laranjeira a um tipo de mel alucinógeno exótico, separamos os tipos mais diferentes para você escolher o melhor e bom apetite. Foi na Grécia Antiga que nasceu a apicultura e o mel produzido era utilizado no alimento de bebês e crianças, em doces e bolos. Além disso, as mulheres o utilizavam na produção de cosméticos, principalmente na fabricação dos batons. No gito antigo, era muito usado não só como alimento, mas como remédio por ser um excelente bactericida. Assim como a cera dos favos, retirada das colmeias, era muito usada em velas e para vedar os jarros que continham as sementes armazenadas nos selos e nas tumbas, que serviriam de alimentos para o espírito no outro mundo. Além da cera, outro produto feito pelas abelhas, o própolis, é juntamente com o mel, outro antibiótico natural potente e de amplo aspecto. No mundo todo, desde o início da civilização, o mel é muito popular e fundamental no cotidiano das pessoas. Conheça os tipos mais raros e incríveis de mel produzidos no mundo. Encontrado em quase todas as regiões do Brasil, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, este mel é muito apreciado devido ao seu sabor suave e seu aroma. Do tom dourado claro, ele é ideal para ser ingélido como adoçante, em bolos e misturados com alguns queijos de sabor suave como recota. Mais escuro do que o mel de laranjeira, ele tem um aroma mais intenso e um sabor forte e levemente amargo. Porém muito rico em minerais e vitaminas, é muito usado como remédio, principalmente expectorante infantil. Para doces, ele é considerado muito forte, mas para adoçar chás ou leite morno, para ajudar crianças gripadas a dormir, é excelente. Completamente transparente, este mel é mais conhecido e encontrado em Minas Gerais e no Cerrado. É um excelente substituto para o açúcar e adoçantes, além de muito mais saudável. Podendo ser consumido com granolas, chás, frutas, bolos e outros doces. Além disso, este mel é rico em vitaminas, aminoácidos, minerais, ácidos naturais e proteínas. Terapeuticamente, é ideal para tratar cólicas menstruais e doenças uterina. Também auxilia o organismo na absorção do cálcio e a reter magnésio. Considerado o melhor mel do Brasil, de acordo com o concurso da Amirio, de 2016, este mel é produzido no estado do Pará. Este mel é muito acedo, mas também muito saboroso, e por isso muito procurado. A abelha tugiva responsável por este mel está em extinção, o que torna o produto ainda mais raro. O mel da urusso amarela é fermentado, tanto que quem o prova, tem a sensação de beber um licor de sabor amadeirado, excelente para ser consumido em pratos da alta gastronômia, ou como acompanhamento de queijos leves. Este mel é raro e muito procurado, pois é produzido em pouca quantidade, e somente durante a floração do café. Ao contrário do fruto, o mel da flor do café é de um dourado cristalino, é doce e só pode ser encontrado entre os meses de setembro e outubro, durante os sete dias de florada da planta. O mel de café tem efeitos terapêuticos, trazendo benefícios para o coração, é diurético, analgésico e estimulante do sistema nervoso, além de dilatar os bronquios, auxiliando pessoas asmáticas ou portadoras de doenças como bronquites e bronquiolites. Mas, principalmente, possui um sabor único, doce e delicioso. Este mel é produzido na região sul do país, principalmente em Santa Catarina, e é considerado um dos melhores do mundo. Para ser feito, são necessárias abelhas específicas, uma planta chamada bragatinga e um inseto chamado coxonilha. O mel só é produzido pelas abelhas, nos períodos de escassiz de flores, e, portanto, a falta de néctar disponível na natureza. As abelhas colhem o líquido, que as coxonilhas espelem ao se alimentar da seiva da bragatinga, produzindo este mel raro e tão peculiar. O produto, também chamado de melato, é mais escuro e doce do que o mel tradicional, além de possuir muito mais minerais e de não cristalizar. Em 2017, foi considerado um dos melhores meis do mundo, num congresso de especialistas realizado na Turquia. Este raríssimo mel é produzido somente pelas abelhas gigantes do Himalaia, e possui um tom avermelhado, sendo chamado pelos nativos da região de Mad Honey, ou Mel Louco. Este mel é considerado insano devido aos seus efeitos alucinógenos, e só pode ser colhido pelos nativos do leste do Nepal. Um povo chamado Kulun, que se arrisca escalando penhascos de mais de 90 metros de altura, sujeitos a picadas muito doloridas destas abelhas, consideradas agressivas, para conseguir um pouco desse raríssimo mel. As abelhas desta região, consomem o néctar de uma flor, que durante a primavera produz uma toxina potente. O mel feito por estas abelhas possui efeitos psicotrópicos se somente duas colheres de chá, limite máximo para não sofrer uma overdose, é o suficiente para ter alucinações, delírios, alterações de temperatura corporal, náuseas, paralisia no corpo todo, e desidratação. Doses maiores do que duas colherinhas, podem ser fatais. Entretanto, os nativos, conhecem este mel o suficiente para saber a dose certa para usar como remédio, eficaz no tratamento de féridas e tosses, além se ser um ótimo analgésico. Devido a sua raridade e aos seus efeitos similares às drogas perigosas, 500 gramas deste mel pode custar 180 dólares, às vezes mais. Além disso, é um produto cada vez mais difícil de ser encontrado no mercado. Obrigado por assistir.